Senhor presidente, senhores deputados, assiste razão a fala do deputado Marcelo Santos. Hoje na CPI da Sonegação tivemos a presença aqui de vários delegados do Estado Espírito Santo. E sentimos a ânsia, a vontade que esse delegado tem de prestar um serviço ainda melhor do que presta ao Estado, mas lhe falta coordenação, orientação determinada, instrumento de trabalho e até lhe falta um salário. Os nossos delegados são os menos remunerados entre os dez Estados do Brasil. E isso impede o desempenho com força da ação policial, até porque existe falta de combustível para as operações policiais. E nós estamos precisando, nesta Casa, defender o trabalho profícuo, o trabalho sério e o trabalho determinado da nossa polícia civil e militar. E temos que combater o discurso que favorece apenas os criminosos, que favorece apenas a questão colocada politicamente correta, como a questão dos direitos humanos. E deixando com isso permear a violência desproposital que toda ela é, mas essa que nós temos visto é ainda pior, porque é matar sem causa. Até no assalto em que as pessoas não resistem, os bandidos estão matando. E isso é falta de presença do Estado. Falta de uma determinação do comando de autorizar e permitir que a polícia faça o seu trabalho com rigor da lei. Todos sabem que cometer crime tem que receber punição das autoridades. O Brasil é o único país do mundo onde quem comete crime é exaltado. Quem comete crime recebe todo o apoio estrutural, emocional, social, psicológico. E isso foi um direito adquirido da bandidagem, que sabendo que a sociedade apoia esse tipo de comportamento, age impiedosamente. O sujeito hoje nem sai para roubar apenas para ter o produto do roubo. Ele sai para roubar e para desmoralizar a sociedade, atirando nas pessoas, como se quisesse dizer. Aqui a lei é a bala. O Estado paralelo que escampeia, financiado pelo dinheiro do tráfico de droga, que o Estado brasileiro não é competente para dar basta. O Estado brasileiro policial só é competente para prender ladrão de galinha e ladrão de bujão de gás. Porque traficante campeia esse Estado na grande vitória em todos os municípios e desfilam na sociedade tirando foto, colocando nas colunas sociais, sem nenhuma providência. Nós precisamos, deputado presidente, sei que vossa excelência está ansioso para me retirar dessa tribuna, mas o assunto é um assunto palpitante e importante, muito mais do que a ânsia de vossa excelência de cumprir esse famigerado regimento interno, onde a voz é controlada pelo tempo. E o tempo não é controlado pelas providências. E as providências esta casa precisa tomar, que é de denunciar e de banir o crime. Nós precisamos trazer vários juízes, como o Sérgio Moro, para o Espírito Santo, para prender traficante, para prender sonegador de empresa, onde campeia empresas grandes, deputado Euclário Sampaio, que hoje faz o papel de, no plenário, ficar controlando o tempo para beneficiar os seus interesses, os seus projetos e a sua convicção. Mas nós precisamos de mudar isso. Isso só muda quando autoridades, inclusive policial aposentado, começar a entender que tem que trabalhar pela sociedade e não para atender interesse desse ou daquele governo. Muito obrigado.